E aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, sejam bem-vindos para mais uma videoaula sobre Excel VBA. No vídeo de hoje, vamos utilizar um código VBA para redimensionar automaticamente colunas de ListView Excel VBA. O código vai fazer basicamente este comando, deixar a coluna, a largura da coluna, de acordo com a largura do texto. Como se trata de um código padrão, eu vou disponibilizar ele já pronto para vocês baixar. Abaixo do vídeo, na descrição, vocês vão encontrar o link para esta página, onde vocês vão baixar o arquivo códigos VBA para redimensionar coluna de ListView. Se por acaso a página não estiver desta forma, pode estar assim também, ou você vai clicar em fazer download, ou clicar na setinha para baixo, e aí vai ficar igual está na minha tela. Clique em fazer download e aguarde baixar o arquivo de texto para o seu computador. No meu caso, como é o Google Cromer, do lado esquerdo, do lado esquerdo, parte inferior, está o arquivo. Clico na setinha, abrir, ou procure aí a pasta downloads do seu computador. Clico com o botão direito dentro do documento de texto, selecionar tudo, Ctrl C e vamos lá para a planilha novamente. Eu já deixei o VBA aberto, guia desenvolvedor, Visual Basic. Se você está buscando esta função, é porque já tem aí os dados carregados para o ListView. Duplo clique no ListView, eu já tenho o código que carrega a informação da planilha para o ListView, acima destes comandos, Ctrl V. Coloquei o código para redimensionar automaticamente as coluna. O que você vai precisar alterar neste código padrão? Apenas o nome da ListView. Eu tenho ListView 1 e ListView 1, repetido duas vezes. Você vai verificar, botão direito, propriedade, o name da sua ListView. Pega o name e vai voltar lá no código, subredimensionar coluna, e vai informar o nome da sua ListView. Apenas essas duas alterações. As demais linhas, você não precisa se preocupar com nada. Lembrando que o ListView não funciona em todas as versões Excel e também não funciona em todas as versões do Windows. Deixa eu salvar a alteração. Então, vamos ver. Você vai redimensionar automaticamente. Eu coloquei a função, mas um detalhe, eu ainda não estou chamando essa função. Então, agora você vai copiar o nome da função redimensionar coluna, Ctrl C, e após o código que carrega os dados para a ListView, no meu caso, eu tenho a macro chamada carregar ListView, então após ela, cal, redimensionar coluna. Ou seja, precisa ser depois de carregar os dados da planilha para a ListView. Se você colocar antes, não vai ter efeito nenhum. Salvei a alteração. Agora sim, podemos executar o formulário. Executando, e percebo que automaticamente as colunas do ListView foram redimensionadas para exibir aí todo o texto da coluna. Considerando o maior texto, vai ser a largura da coluna. Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais algum detalhe, porque às vezes o detalhe é que faz a diferença. Então, mais uma vez, o código que eu utilizo para carregar a ListView, eu poderia também colocar aqui no final, chamar a função redimensionar coluna. Como eu chamo a função cal carregar ListView, no evento initialize do meu formulário, depois de carregar os dados, eu chamo a função cal redimensionar coluna. Desta forma, depois de carregar os dados, roda a função para redimensionar as colunas da ListView automaticamente. Pessoal, gostaram da dica? Deixe o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, que isso ajuda demais a gente aí na questão de reconhecimento do nosso trabalho. Isso aí, pessoal, e até a próxima aula.